E aí galera, beleza? Seu Chocoso, mais um vidioso aqui Estamos aqui na casa do Saldinho Depois de um dia de vídeos aí pra vocês Rolazinho em São Francisco ali, na ponte e tal Passeio turístico com o Licófuma Corta pra mim, corta pra mim Corta ali, corta E aí, fala Se é sincero, o cara tem um cachorro Uma cadela, chamada Pichuca A princesa do Saldinho Diga pra mim, meu irmão Pense num negócio desse, velho Pense num o que, rapaz? Pense num negócio desse Dá medo, quando eu cheguei assim Cuidado que Saldinho tem uma cachorra Uma cadela brava Rapaz, a gente tem que andar com medo de pisar nela, velho Pequenininha, bichinho Olha a Pichuca aí Pichuca, tá tremendo de frio, ó Tá tremendo de frio com o bichinho, ó Não lamba meu dedo não, rapaz Tá tremendo de frio, rapaz É a mocinha, ela é a mocinha Tá tremendo de frio, ó A minha mão tá gelada Ela com medo, ó Ele muda, é sua vinha E aí, eu passei hoje Rapaz, eu incorporo o personagem Não, passei foi o final Agora, rapaz, eu tô uma bestarada com isso aqui, bichinho Eu incorporo o personagem Eu tô uma bestarada com isso aqui Ele incorpora o personagem também, né? Tu, é, tu Eu também Eu também não, você que incorpora É o personagem chocoso É o próprio É o próprio É o próprio Sexto ocuso Sexto ocuso é a marca registrada E o rolezinho hoje nós deu na cidade? Meu irmão, vocês vão ver as fotos, viu, véi E os vídeos aí que eu tô postando? Sozinho ficou besta de ser Esse negócio aí, meu irmão Peraí, porra Como é que é isso aí, meu irmão? Peraí, meu irmão Como é que é isso aí, meu irmão? O negócio foi assim, ó Peraí, meu irmão Como é que é isso aí? Essa câmera é do caralho Como é que é isso aí? 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 O zoom da máquina? É O zoom da... O zoom da... O zoom da máquina é... É o bibiozão É É, parece com o do papai Parece com o do papai Parece com o do papai Essa mulher até mandou embora Laca de mentira, homem Ela falou assim Laca de mentira, homem Vambora É, é É grande ou pequeno? Vamos embora, como é que é, Dindinho? Eu sou suspeita pra falar Dindinho, é? Eu sou suspeita Dindinho Não deixa mentir, não Dindinho Falei É É pequeno É pequeno É bom É bom É pequeno É grande, diga É bom É É É bom É bom com força É bom com força Sabe por que é isso? Porque tem um cartão corporativo Se não tivesse, olha Era tudo Pequenininho, né? É tudo pequeno Mas vai jantar ou não vai? Bora Vamos jantar E aí? Quer falar alguma coisa aí? Ah, eu quero falar que foi um prazer Conhecer esses cabos da macha aqui, meu irmão Prazer foi todo nosso E aí? Se quiser ir lá, a gente tá lá também Não, meu filho Eu sei que eu já tô em casa na hora que eu chegar lá Esse moço aí tá tentando ir lá Esse ano que vem é 2016, nós vamos ver se dá um passeio lá no verão Dá um passeio no verão que eu quero acelerar aquele jet ski do Lila, aqueles lá que tem lá Como é que é o nome que ela botou? É bonitinho Eu quero acelerar Eu dou o nome João Bonitinho João Bonitinho João Bonitinho Eu tenho jet ski? É E a moto, como é o nome da moto? Maria Bonita Eu quero andar é nela Não é Maria Bonita? Eu vou andar com o João? Quero andar é com o Maria, moço Se ele acelerar ela e machucar ela, eu lhe mato E como é que é o ciúme? Como é que é o ciúme? Se ele acelerar ela e machucar ela, eu mato ele, véi É mesmo? Eu mato ela, eu corto não mato não, eu corto a rula Eita caralho, foda Vou no João Vou no João mesmo Vou no João Eu ia até falar que ia dar uma montinha na moto, mas agora eu vou ficar no João mesmo O João Bonitinho tá liberado O João Bonitinho é dentro da água Falou, quer dar abraço É nóis, valeu Falou, velho Falou, tchau Falou, galera Aquele abraço